Eu já estou aqui nos nossos estúdios com o Vitor Costa. Vitor, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. O prazer é meu, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E vamos lá, né, meu amigo, a gente começar a desvendar essa questão aí tributária. Eu queria saber de você, Vitor, qual é o papel de uma consultoria tributária e como que ela pode ajudar ou beneficiar o empresário? O papel da consultoria é sempre, dentro das brechas da lei, estar reduzindo a carga tributária das empresas, dando um fôlego para ela no caixa e aumentando sua lucratividade. Quais são as maneiras, Vitor, que o empresário tem de alcançar um equilíbrio financeiro, visto que há tudo aí que a gente tem que pagar, todas essas taxas, todos esses tributos? Você sempre está fazendo um estudo de mercado, estudo tributário para redução de cargas dentro das normas, negociações com fornecedores, estudos de logística para estar reduzindo aí o seu custo e aumentando o lucro. Esse estudo de logística, ele é muito importante, né, Vitor? Porque isso acaba influenciando realmente num ganho maior de lucro da empresa. Com certeza, e dentro do nosso país, cada estado tem a sua particularidade, né? Sua tributação. Sua tributação, seus benefícios, isso tudo influencia muito. Uma consultoria para esse tipo de empresário que também acaba fazendo toda essa movimentação dentro do próprio país é extremamente importante, né, Vitor? Sim, é muito importante que às vezes os empresários e seus colaboradores estão tão atarefados com o dia a dia, com a produção, com o dia a dia, que eles não têm tempo para estar se atualizando quanto às normas tributárias, estudos, mudanças. E é onde entra o papel da consultoria, que está sempre atualizada, sempre buscando a melhor maneira para estar reduzindo essa carga. Você acha que uma consultoria tributária para esses empresários pode beneficiá-los nessa redução de um menor custo de pagamento de impostos? Como que funciona? Sim, sim. Sempre tem alguma coisa que pode ser melhorada. No caso lá, a gente faz a recuperação de crédito tributário, onde a gente analisa os últimos cinco anos da empresa e traz uma redução assim e um fôlego tremendo para o caixa da empresa. Ô, Vitor, outra coisa. O que você pode deixar de dicas para os empresários e quando buscar ajuda para o crescimento das suas empresas? É sempre bom estar buscando essa ajuda, principalmente nesse momento de crise que a gente passa, né? Verdade. E sempre lembrar que, no nosso caso, é sempre buscar uma consultoria idônea e que, na maioria das vezes, a gente cobra só isso no êxito. Então, assim, sendo não tem nenhum impacto financeiro no começo, assim, para a empresa. Só depois do benefício mesmo que é feito essa cobrança, esse pagamento e até mesmo se 99% das empresas têm, mas se, no caso, não tiver nem nada a ser feito, já está tudo certinho, ele não tem custo nenhum disso. Então, fazer uma consultoria vai realmente solidificar aí a empresa, certificar que tudo que ela está fazendo de forma correta ou não, aparar as arestras para que aí o empresário tenha mais tempo para criar e empreender, né? Sim, mais tempo, mais caixa para dar... Mais segurança, né? É isso aí, Vitor. Muito obrigada, viu, pela sua participação e é com você aí, Lília. Obrigada, viu, pela sua participação e é com você aí, Lília.